Tá? Não gosto. Eu gosto de costurar na mão, pregar na mão. Eu acho que fica mais firme. Elas até brincam comigo. Ana, eu vou trazer a cola quente. Não traga, porque eu não gosto. Mas tem acabado, né Ana? Agora eu vou fazer o fuchiquinho, tá? As bochechas e o narizinho. Pega a linha, dá um nó. Vamos lá. No fuchico normal, né? No fuchico normal. Aí nós vamos encher ele com... Ah, uma coisa que eu esqueci. A orelha não enche, tá? Não tem plumante na orelha. A orelha sem... Só aquela prega. Só a prega. Sem o plumante. Aqui na bochechinha vai um pouquinho de plumante, sim. Pra ela ficar mais gordinha, tá? Fez isso. Fechou. Dá uns pontinhos pra segurar. Aqui. Esse coelhinho faz o maior sucesso, velho. Faz. As crianças... Eu já fiz vários deles. As crianças adoram. Adoram. Depois deixa em cima da... Deixa. Fica lindo. Aí nós vamos pôr as duas bochechas. Aqui e aqui. E depois o narizinho. Então eu vou pregar a bochechinha aqui. Também não gosto de pala quente. É na mão. Vai em volta, ó. Pega no rostinho. Na bochechinha. E a linha da cor da toalha nem aparece. A linha da cor da toalha nem aparece. Perfeito. Vendo? Já põe no outro. Põe no outro. Ó. Agora nós já pregamos a bochecha, o narizinho. Nós vamos pregar os olhinhos. Aqui. Vamos... Pode ser ou a miçanguinha... O miçangão preto ou a pérola preta, tá? Tanto faz. Eu coloco a pérola. Ou pode ser botão também. Tá? Aí vai pro outro lado. Dá uma puxadinha, ó. Aqui. Fácil. Eu gosto de voltar aqui pra fazer o formatinho, tá vendo? Tá afundadinho, né? Tá afundadinho. Volta. Não precisa nem da nó. Deixa ele firme e já põe pra pôr o lacinho. Aqui eu fiz um lacinho de fita. Tá. Tá vendo? Nós vamos pregar o lacinho aqui. Não precisa ser branco com o coelho, né? Não. Fica uma graça fazendo... O no lilás também fica muito bonito. Vera, já fiz no lilás. No azul. Ah, tá. Pra quem gosta de azul. Eu sempre fiz branco, agora eu vou mudar. Isso. Fazer coloridinho. Põe esse lacinho. Dá um remorso. Arremata. E aí, puxa mesmo. Puxa mesmo, né? Não nos corra, não tem problema. Aqui. Arrematou. Ficou o gostinho prontinho. Agora, nós vamos pra manguinha. Nós vamos cortar um retângulo de 18 por 13. E vamos dobrar no 18, tá? Pra ficar larguinho. Porque se a gente dobrar no 13, ele vai ficar estreito e fino. Então, é no 18. Tá. Como eu já tenho aqui pronto, ó. Passada a costura, um pé de máquina. Certo. Tá? Nós vamos desvirar. Aqui. E de um lado, nós vamos dobrar pra dentro, mais ou menos, uns dois centímetros. Tá. Vendo? E vamos pegar uma linha de meada. Pode ser com todos os fios. Não precisa dar nó. Não precisa dar nó, porque nós vamos... O meio, tá vendo? Ó, que nós vamos dar um lacinho lá em cima. Faz um alinhado. Fica uma graça. Fica uma graça. Aqui, saiu pertinho. Tá vendo? Pode cortar. Nós vamos colocar o bracinho. Ah, você tá preparando pra depois fazer a sacolinha. Sacolinha. Isso. É que segura. Segura, velho. Aqui sozinha. Franziu. Põe o dedo, velho. Eu posso dar um nó, porque fica firme. E vamos dar um lacinho. Ah, tá lindo. Tá vendo? Aí, e aqui tá aqui, ó. Aí, aqui nós vamos fazer umas preguinhas, tá? Ó. Vamos pôr um alfinetinho. Faz nos dois braços. Nos dois braços. Tá preparando pra fazer a sacolinha. Pra fazer a sacolinha. Agora, nós vamos com a sacolinha. Bom, agora, já com todas essas peças prontas, nós vamos cortar dois retângulos, dois tampados, de 22 por 25, cada um. No poazinho, nós vamos cortar dois também, de 22 por 8. E esse que é o forro, de 22 por 63. Tá. Pra fazer a sacolinha. Pra fazer a sacolinha agora. Isso. Nós vamos fazer aqui. E esse daqui é a gravatinha que tem o molde também. Vai tá lá no site o molde. Isso. Agora, nós vamos pra máquina que nós vamos costurar aqui, ó. No 22. Eu vou pôr o pozinho com a estampa, direito com direito. E passar uma costura aqui. Um pé de máquina. Um pé de máquina. Tá. Bom? Tá bom. Bom, agora, eu já passei a costura aqui, né? Tá vendo? Direito com direito. Agora, nós vamos colocar os bracinhos e as patinhas. Vera, aí aqui é o lacinho dele. Tá. Então, eu costurei. Ó, vou até fazer uma marquinha aqui, ó. E deixei esse pedacinho aberto, tá vendo? Pra desvirar, né? Passei a costura pra desvirar. Você desvira pra mim, Vera? E nós vamos encher com um pouquinho de plumante isso daí. Tá bom. Depois, nós vamos amarrar um lacinho. Então, vamos lá aqui primeiro. Eu marquei daqui, aqui, 15 centímetros, tá? Pra que é, Ana? É pra pôr o bracinho. Então, eu vou pôr o bracinho aqui no meio. E vou colocar um alfinetinho. Tudo do lado direito. Tudo do lado direito. Ah, e prestando atenção que pra ficar a costura pra baixo, tá? Ah, assim, o lacinho fica pra cima. Costura e o lacinho pra cima. Isso. Ó, no meio da onde eu marquei os 15. Nós vamos pôr um alfinetinho de comprido, que é mais fácil pra costurar, tá? Até arrumar aqui que ficou. Ó, aqui. E aí... E aí...